Pera aí, como é que é isso, Rafa, sobre os três porquinhos? É, exatamente, gente, sobre os três porquinhos. Eu vou usar a história dos três porquinhos para trazer uma coisa nova para vocês, para trazer um conteúdo novo para vocês. E é esse conteúdo que eu quero passar para vocês, para que vocês nunca construam a casinha de vocês de palha. Então, como a gente já sabe a história dos três porquinhos, né? O que vai acontecer? Nós já sabemos a história dos três porquinhos. Um dos porquinhos, né? Mais rapidinho, mais aceleradinho, mais imediatista, né? Ao se ver com um problema, qual era esse problema? O problema do lobo mau, né? O lobo mau vai chegar, vai pegar aqui, vai me pegar, tá, não sei o que, eu preciso me proteger desse lobo mau. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer para me proteger? E ele estava com pressa, né? Foi lá, rapidinho, pegou palha aqui, umas árvores ali, um pedaço de tronco e montou uma casa de palha, né? Montou uma casa... não, não, não. O primeiro montou uma casa só de palha, né? Fez uma casinha de palha lá, bonitinha, até charmosinha, mas aquela casinha de palha, sem uma sustentação, sem uma fixação, né? Sem um alicerce, digamos assim, né? E aquela casa de palha, beleza. Aí ele já saiu lá, foi fazer outras coisas, ah, já posso fazer isso, já posso fazer aquilo, já posso fazer aquilo, não sei o que lá. Achando que tinha resolvido o problema dele. E aí o outro porquinho foi lá e montou uma casa de madeira. Nessa casa de madeira deu um pouco mais de trabalho, ele demorou um pouco mais de dias, porque ele teve que ir lá cortar as madeiras, e durante esse corte das madeiras, ele ia fazer na casa, e assim sucessivamente, então demorou um pouco mais de tempo. Enquanto isso, o outro porquinho ficou lá montando a casa de tijolos. Montando por lá, montando a casinha de tijolos dele, etc. Demorou muito mais do que os outros, fez um alicerce muito maior, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, aquilo, aquilo, aquilo... Bom, casinha de tijolos montados. E aí veio o lobo mau. O lobo mau chegou ali, assoprou, derrubou a casinha de madeira. Aí foi ali de novo, a casinha de palha. Aí foi ali, assoprou, derrubou a casinha de madeira. E nisso, os outros dois porquinhos correram para a casinha de tijolos do irmãozinho, para salvar ele. E, gente, conclusão da história, né? Por que eu estou falando isso e por que eu estou trazendo essa história para vocês? Óbvio, se você não conhece essa história, não existe uma pessoa que não conhece essa história, né? Mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer para o meu conteúdo aqui? Porque eu trago para vocês diariamente, gente. Simplesmente, nós estamos, as pessoas querem hoje, cada vez mais, montarem suas casas de palha ou até mesmo de madeira. Não querem perder tempo. Eu recebi uma ligação esses dias, né? E nessa ligação, algumas pessoas ainda têm um telefone, e nessa ligação a pessoa falou assim, Bom, então, foi até logo agora, na Black Friday, né? Não sei se vocês sabem, se vocês acompanham, se vocês viram, mas no ano de 2020, eu fiz a maior Black Friday da história do Manual do Cão Ideal, pelo menor preço. Foi Black Friday de verdade. Foram 24 horas de 70% de desconto do produto do Manual do Cão Ideal. E essa pessoa que entrou em contato comigo, ela teve acesso a essa Black Friday. E ela não entrou, não aderiu ao programa. E passado alguns dias, que eu estou gravando isso aqui hoje, ela me mandou uma mensagem, veio falar comigo. Ela falou, ah, então eu queria falar com você primeiro, tal, não sei o que, etc, tal, etc. E aí eu falei, e aí ela comentou, então, e aquele valor da Black Friday? Aí eu falei, ó, infelizmente foi uma superação que a gente fez, que durou 24 horas, foi um sucesso, mas infelizmente esse valor não está mais disponível. E como eu havia já comentado, nunca mais esse valor estará disponível, né? Foi muito por causa da pandemia e tudo mais. Então, o que acabou acontecendo foi que essa pessoa falou assim, ah, tá, então, entendi. É que eu queria algo mais rápido. E essa pessoa estava com um filhote. E aí eu falei, bom, se você fizer as contas aí, pegar para fazer a conta, você contratando um profissional para te ajudar, você não, durante um ano, que é o básico, né? Que as pessoas precisam é de um profissional ajudando durante pelo menos um ano, ainda mais se tratando de um filhote, você não vai gastar menos do que o valor do Manual do Cão Ideal. Aí ela falou, não, não, mas eu não preciso de um ano de acompanhamento, porque uma das principais coisas que as pessoas mais pedem e mais gostam do Manual do Cão Ideal é esse acompanhamento de um ano. E aí ela falou, não, 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 eu não preciso de um ano de acompanhamento, eu só quero resolver alguns problemas pontuais. E aí foi nesse momento que eu falei, ó, você vai ver que esses problemas pontuais vão ser para você igual a casa do porquinho que construiu uma casa de palha. Em algum momento você vai precisar aprender coisas para construir, na educação do seu cão, na obediência do seu cachorro, uma casa do porquinho mais inteligente que construiu uma casa de madeira. Então quando a gente pensa, ah, eu vou pegar um negócio aqui para super rápido, a gente tem que estar ciente disso. E essa é uma das ciências que eu quero trazer para vocês. Se você está afim de construir uma casa de palha, ou na verdade, não, eu quero só um negócio aqui para resolver um problema, e tudo mais, está tudo bem. Você vai encontrar, você vai ter, se não for online, se não for comigo, vai ter pessoas presenciais que vão poder te ajudar, que vão fazer esse trabalho e tudo mais. Mas entender que isso não te dá segurança para uma vida inteira como um cachorro. Primeiro, você não vai ter conteúdo suficiente, você só vai ter aquele tapa-buraco que é do buraco que você tem ali. Então, basicamente, a gente pode falar aqui, como se você estivesse tapando o sol com a peneira. em alguns momentos vai melhorar, mas não vai te dar total cobertura.